Oi pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a linguiça calabrisa defumada, que é lá do rei da picanha, olha Ele faz a defumação lá na hora, tinha que tirar, tava quentinho, eu até comprei pão e fiquei comendo com pão, sabe? Tão gostoso que tava Muito gostoso, olha Linguiça calabrisa, eu comprei um libo e cinco, porque deu, é 7,99 a libo, deu 8 dólares e 39 centavos, lá no rei da picanha, que etiqueta Igual assim, linguiça calabrisa lá do Brasil, não tem pimenta e nem tem muito sal Você pode comer ela purinha com pão, quando eu disse lá do forno, então tava quentinha Eu comprei dois pães e a gente comeu lá dentro do carro A filó tá resmungando ali, acho que tá subindo aqui, beijos, tchau